Comprar na interlínia é muito bom porque é direto da fábrica, é a única indústria no Brasil com completa estrutura de atendimento ao consumidor. Sete lojas de fábrica, setor de entrega, instalação, assistência técnica, todos os instaladores capacitados pela fábrica seguem as normas interlínia de qualidade. A assistência técnica deles é permanente. Olha só quantos padrões você tem aqui, quantas cores pra você. São 8 anos de garantia de fábrica, 9 padrões de cores modernérrimos, um brilho assentinado, realça o seu piso, todo o ambiente e réguas grandes com 2,40m e toda a linha de acessórios originais. Aqui olha, nem tem muito que você escolher, o bacana é que é tudo original, não tem nada de segunda mão aqui pra você não. E sempre incluindo manta, cola, rodapé, junção, testeira, tudo pra você escolher, fazer a sua combinação de cores e vai ficar sempre tudo muito bonito. Coleção Mondo Ultra, pra você R$ 34,90 no metro quadrado, já colocado com tudo, em 4x sem juros. Viu só como vale a pena? Vários locais de atendimento pra você. Shopping Interlar, Interlagos é aqui, 56712556, Decor Center, Shopping Interlar, Central Plaza, Butantan e mais 3 lojas no ABC, direto da fábrica Interlínia.